Muito ansiosa para esse grande evento da Itália. Eu vim de São Carlos e eu estava muito ansiosa para esse grande evento. Quando eu recebi o convite, na hora já marquei minha presença para garantir meu espaço aqui no Italian Hair Bip. Eu vim de longe e não poderia perder esse evento da Itália. Os preparativos para esse evento não começaram ontem, começaram meses atrás. Pensando na tendência de cada coleção, pensando como será feita essa leitura por cada profissional. Cada profissional ali também convidado no palco para mostrar a sua leitura junto com a Academia Italian Hair Tech. Ontem eu estive aqui com toda a minha equipe, com a equipe da Italian Hair Tech, pensando também no detalhe, em cada preparação, em cada montagem, no espaço Instagramável, no backdrop, onde você pudesse tirar a sua foto, onde você estivesse ali para ser abraçado e sentir todo esse carinho da Italian Hair Tech. E gostaria de agradecer a vocês por estar conosco mais uma vez e por confiar em nós. Bem-vindos ao Itália. Beijo! É um prazer imenso estar aqui hoje, num show maravilhoso. A gente vai ter várias tendências. de cabelos louros, de cabelos ruivos, de cabelos coloridos. Bom, o evento é incrível, porque além de trazer as tendências, a gente pode mostrar o nosso trabalho também, a gente tem a troca com os outros profissionais, que isso acrescenta muito mais que qualquer coisa. Somos os distribuidores de São Carlos, no interior de São Paulo. Estamos aí com 25 profissionais hoje, prestigiando o evento. E acreditamos que estamos nos melhores salões das cidades e vai valer muito a pena esse evento. Hoje nós estamos aqui no evento da Italian Color, que é uma marca maravilhosa e é fantástica essa aparecidinha, entre maquiagens e cabelos, e o trabalho está excepcional. A gente está aqui hoje no Italian Hair Show em São José do Rio Preto, depois de pós-pandemia, tentei essa retomada. O evento está superando as nossas expectativas, muita gente. Sala lotada, a gente está falando de mista de cores, muitas coisas, muitas novidades. A gente está com alguns parceiros também. Está superando as nossas expectativas e tenho certeza que vai ser um sucesso até o final do evento. E a gente tem muitas surpresas vindo por aí. Até para o próximo Italian Hair Show também, a gente está com grande expectativa para o próximo ano. Gente, o evento está sendo maravilhoso. Estamos na metade de estar todo mundo vibrando com o evento. Somente agradecimento e gratidão por tudo que está acontecendo. Mas olha, foi muito bom. Estamos com a sala lotada. Depois de uma pandemia, a gente traz tanta gente assim. O primeiro evento grande que a gente faz após esse período é fantástico. Agradeço a todos os distribuidores que estavam envolvidos nisso, a nossa pessoal da área técnica, a marca, a região do CES. Gostaria de agradecer, em nome do Departamento Comercial da Itália Hair Tech, a todos os distribuidores, cabeleireiros e parceiros que fizeram do Itália Hair Show em São José do Rio Preto, um enorme sucesso. Esse evento marca o retorno das atividades educacionais e técnicas da empresa, em todo o território nacional, ponto esse que sempre foi uma grande característica da marca nesses 27 anos de história. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença, esperamos retornar em breve, e já deixar um recado ao pessoal de Belo Horizonte que o nosso próximo evento Itália Hair Show acontecerá aí em Minas Gerais no início de 2023 e todos nós aguardamos vocês aí. Muito obrigado! Muito feliz de estar aqui em São José do Rio Preto pela primeira vez, né? Essa cidade incrível, um evento gigantesco. Primeiro, primeiro agradecer ao convite da marca que me trouxe, acreditando, né? Na volta do evento presencial, nós estávamos aflitos, esperando para um evento nessa magnitude, e foi muito, muito bacana. E antigamente falava-se em grandes eventos, ah, São Paulo, Rio de Janeiro e o máximo Brasília, né? Agora você vê, né? A força das cidades, essa cidade bomba, as pessoas adoram, adoram beleza. Fiquei maravilhado com essa cidade, gostei mesmo. Tive a oportunidade hoje de dar uma volta pela cidade, espero voltar mais vezes. E vale a pena lembrar que não só beleza, né, gente? A cidade está com tudo e o agro também, né? Obrigado à Itália que me trouxe e me convidou para estar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.